Vários roubos e arrombamentos vêm acontecendo nos últimos dias aqui na cidade de Bacabal. Em mão dessas informações, equipes da Polícia Militar vêm fazendo um trabalho de prevenção e também de captura destas pessoas que vêm praticando estes arrombamentos. Só neste fim de semana, já foram mais de três pessoas detidas pela Polícia Militar e mais de cinco arrombamentos que também aconteceram na cidade. O capitão Marconi, da Polícia Militar, falou com a gente a respeito das pessoas que já foram presas e também da operação da Polícia para capturar essas pessoas. Ele falou também dos trabalhos que vêm sendo feitos pela Polícia Militar justamente por conta dessas pessoas estarem sendo detidas e sendo liberadas, o que vem atrapalhando também o trabalho da Polícia Militar para que essas pessoas continuem atrás das grades. O capitão Marconi falou com a nossa equipe de reportagem a respeito desses detalhes que são importantes para combater a criminalidade na cidade. Um trabalho que a Polícia Militar vem fazendo é uma parceria com a comunidade. Ontem mesmo, aliás hoje, pela madrugada, uma aguardação de raio-patrulha fazendo patrulhamento na região que já tinha acontecido alguns arrombamentos, conseguiu ali fazer a prisão e conseguiu recuperar todo o material de uma loja ontem. Uma loja foi maquita, outros materiais, outros objetos foram recuperados. Foi descoberto também que a pessoa que fez esse arrombamento não é da cidade de Bacabal, assim como nós já estávamos, já previndo, através até de nossas abordagens, principalmente ali no setor da rodoviária, onde eles todos ficam ali, usam drogas e vão cometer esses delitos. Ela foi presa e foi encaminhada à Polícia Civil para serem tomadas providências cabíveis. O trabalho da Polícia Militar está sendo feito. No final de semana também foi feita uma outra prisão de outro arrombador e a Polícia Militar vem fazendo o seu papel, que é tirar de circulação esses indivíduos através de operações. Porém, cabe às outras autoridades tomar as medidas cabíveis. Esses casos de arrombamento que a gente tem observado, que é pessoas justamente que praticam esses arrombamentos, justamente para usar drogas, e isso causa um grande transtorno para os comerciantes, para os pais de famílias que têm suas residências e lojas arrombadas. Infelizmente, a nossa legislação é muito branda, já falei diversas vezes para a comunidade, que, tendo uma legislação branda, a Polícia Militar continua fazendo, mesmo assim, continua fazendo o seu papel. Estamos fazendo a prisão. Porém, uma parte crucial seria que não houvesse compradores para esse tipo de material, porque o que alimenta, o que está alimentando esse crime, são receptadores. Cabe ressaltar que receptar também é crime. Tem previsão no código. Então, se nós pegarmos o indivíduo e ele apontar para quem está vendendo, naturalmente, quem comprou será preso. A Polícia Militar vem intensificando operações, tanto que ontem a equipe da Rádio Patrulha, comandada pelo R. Costa, conseguiu fazer a prisão. Ela estava totalmente drogada, mas causou um prejuízo muito grande àquela empresa, pois quebrou parede, quebrou porta, e o material, graças a Deus, foi todo recuperado. Assim como também no domingo. Eles estão acontecendo os arrombamentos e a Polícia Militar está prendendo os indivíduos. Porém, com a legislação branda, às vezes, ele sai até primeiro do que a polícia da delegacia. Isso é um caso que a gente tem visto muito aqui na cidade de Bacabal, não só em Bacabal, porque a nossa legislação brasileira já permite isso. A polícia acaba, é um dizer muito comum, enxugando gelo. E isso realmente não tem o que fazer, mediante uma legislação frágil, que é a nossa. Como eu falei antes, a Polícia Militar, parceira da sociedade, ela continua fazendo a sua parte. A parte de policiamento ostensivo e repressivo, quando a legislação permite. Então, os nossos policiais do 15º Batalhão, seguindo a diretriz do nosso comando da região, que é o Coronel Túlio e o comandante da unidade, o Major Berredo, intensificando o patrulhamento para coibir revistas, abordagens a esses indivíduos. E conseguimos aí algumas prisões, mas poderão ser mais. Basta a sociedade também colaborar conosco, passar informações verdadeiras. Infelizmente, onde tivemos alguns trotes na cidade, mesmo com tudo isso, conseguimos fazer a prisão dessa pessoa que causou esse prejuízo aí à loja. E quero passar para a comunidade, que a Polícia Militar, diuturnamente nas ruas, olhou a viatura, o informe, diga mesmo onde é que tem, onde é que está. Se há um indivíduo suspeito, ligue para cá, que nós iremos dar esse apoio total e realizar nosso serviço de proteção à sociedade. Obrigado. Obrigado.